Música 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 É eu, professor Caio, aqui da Rede Municipal de Bragança Paulista. Como vocês estão? O que vocês acham? Vamos fazer uma review sobre feelings? Ufff Review again? Revisão? De novo? Don't worry! Be happy! Seja feliz! Let's start our English class. Vamos começar nossa aula de inglês? Feelings O que são? De onde eles vêm? E para onde vão? Eles têm tomado contas das nossas aulas. Tem aparecido bastante ao longo do mês. E a pergunta How do you feel? Como você se sente? Será que ela é tão fácil assim de se entender? Think about Pense nisso It's a hot day É um dia quente And Jo is Tired And hot Ela está cansada E com calor So she fell Então ela pensou Ice cream I'll have an ice cream Eu vou comer um sorvete E ela ficou Joyful Querendo ficar cold Ficar refrescada Com um pouco de frio Jill Correu para a casa dela Chegando em casa Ela correu para a kitchen Para a cozinha E viu a fridge A geladeira O Angie Opened a fridge Quando ela abriu a geladeira E viu aquele Ice cream pot Pote de sorvete Ela já pensou Strawberry Morango Porque é red Pot Um pote vermelho Ela ficou excited Muito animada What? O que? Básico Básico Você chegar na casa E encontrar feijões Beans Num pote de ice cream E como tudo sempre Dá para ficar um pouco pior Jill's little brother Irmãozinho da Jill Viu tudo E caiu na garganhada Quem tem little brother Ou little sister Sabe o que isso quer dizer Passar nervoso Ficar angry Thank you Joe For your help Viram? Ela já está happy again Agora É a sua vez Vamos dizer How you feel Aqui nós temos Emotions Atividade Emotions Vamos revisar algumas emotions Emoções Estúdio quadro e logo Após responda as perguntas Utilizando as emotions Em inglês Happy Sad Angry Joyful Surprised Hot Cold Tired How do you feel when you Como você se sente quando Receive a present How do you feel when you receive a present I feel happy Eu me sinto feliz Pergunta número 2 How do you feel when you hurt yourself? Como você se sente quando você se machuca? How do you feel when you break an object? Como você se sente quando você quebra um objeto? Como você se sente quando você não tem nada para fazer? Como você se sente quando você tem nada para fazer? Como você se sente quando você tem aula de inglês? Happy? Sad? Excited? Responde aí do número 1 ao número 8. Pode ser na postila ou no caderno. E não se esquece de mandar uma foto da atividade para o seu professor ou para a sua professora, ok? Bye bye, guys. See you next class. Bye bye. Bye bye.